E o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma revisão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. A afirmação foi feita pelo ministro do Planejamento durante a audiência na Câmara dos Deputados. A LDO diz como deve ser elaborado o orçamento anual e traz a lista dos gastos mais importantes e as metas do governo. O governo vai enviar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, uma revisão do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias com mudanças na meta fiscal e na previsão de indicadores econômicos para 2017. O projeto atual, enviado em abril pelo governo afastado, autoriza déficit primário de até R$ 65 bilhões e prevê crescimento do PIB em 1%. Na revisão da LDO, o governo vai excluir a previsão de arrecadação com a CPMF. O projeto que recria a contribuição ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Dentro deste novo método que nós estamos utilizando para estimativas das variáveis fiscais, nós não consideraremos na receita para 2017 projetos que não estejam aprovados. Então, no caso da CPMF em particular, nós retiraremos isso da estimativa, uma vez que ainda não está aprovado, salvo se houver aprovação. Mas como ainda não está aprovado, esta é a metodologia que nós adotamos já para 2016 e passaremos a adotar isso para todos os anos. Nós trabalhamos com uma receita realista, apenas será considerado como receita aquilo que estiver efetivamente em implementação e em execução. O ministro também defendeu a proposta de emenda à Constituição, enviada nesta quinta-feira ao Congresso Nacional, que cria um teto para o crescimento dos gastos públicos. Diogo Oliveira afirmou que, se aprovada, esta proposta não vai reduzir as despesas mínimas de saúde e educação. O grande mérito desta PEC é que ela não limita o que você pode aplicar em um ou outro, mas a discussão da despesa pública será realista. Nós temos um orçamento de X para gastar. Nós podemos gastar metade de X para a despesa A, dois terços, o quanto for decisão deste Congresso Nacional. Entretanto, é preciso ter a clareza que isso é uma decisão, isso é uma escolha dentro de um universo possível.